E como sempre eu vou pedindo a sua permissão, permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo o respeito e carinho falar juntinho de você. Vamos hoje falar de algo muito importante, algumas pessoas estão me perguntando o que é o estudo numerológico, qual a diferença de um mapa numerológico. Então você que está me ouvindo pela primeira vez, fica ligadinho, eu vou explicar o que é um estudo. Um mapa numerológico. E você de repente que já está há tanto tempo conosco, saiba tudo o que o seu estudo, nome, data que você nasceu, pode trazer de benefícios para você. Mas antes disso eu quero agradecer imensamente o grande sucesso do Pronto Socorro de Terapias lá do Espaço Conheça-te. Foi realmente maravilhoso. Nós tivemos um sábado espetacular, um sábado onde a casa ficou repleta de pessoas em busca de ajuda, de cura, de conhecimento. E quero agradecer a todos os terapeutas que ali estiveram, com a Cristal Terapia, a Marilda Franco de Oliveira, a Nilza Tieco com a Quick Massagem, Thais Ariane com os Oráculos. Nós tivemos também a Adriana Lopes de Limeira, querida. Inclusive você, pessoal de Limeira e região, dia 16 de novembro eu estarei aí, hein? Para falar com você juntinho aí o pessoal de Limeira. Também quero agradecer Letícia Martins pela coordenação. Quero agradecer a Clélia Melo, Grafologia. Nós fizemos um trabalho brilhante, algo maravilhoso, que realmente vai reverberar por muito tempo na vida das pessoas. E lembrando que nós vamos ter em novembro um novo Pronto Socorro, mas aguardem a data, tá bom? A gente ainda está ajustando na agenda. Mas antes de qualquer coisa, as pessoas me perguntam muito assim, Márcia, o que é um mapa numerológico? O que é o estudo numerológico? Veja bem, existem formas de a gente chamar, né? Algumas pessoas falam mapa, justamente porque vai dirigindo você na vida, nos acontecimentos. E existem pessoas que falam estudo, porque na realidade é o estudo do seu nome, da sua data de nascimento. Essas combinações e esses resultados, eles vão mostrar aspectos muito importantes da sua vida. Então, eu digo que uma vez na vida, pelo menos, a pessoa tem que fazer o seu mapa numerológico. Existe também o mapa empresarial, o estudo empresarial. E eu vou explicar as duas formas, ok? Da mesma forma que a grande maioria de nós deveria, todos os anos, passar por uma consulta odontológica, num dentista, para prevenir possíveis problemas nos dentes, na boca. Da mesma forma que nós deveríamos sempre fazer um exame de rotina, né? Um exame de sangue, para saber como está o colesterol, a parte da diabetes, enfim, como a gente está no geral. Eu acho que uma consulta anual preventiva sempre é muito bem-vinda para todos nós, né? Porque a gente ajudaria a prevenir uma série de doenças e aborrecimentos futuros. Eu digo a mesma coisa para um estudo para um mapa numerológico, seja pessoal ou empresarial. Quando você faz o estudo do seu nome de nascimento, ou depois do nome que você adquiriu na vida, quando você se casou, ou quando você mudou esse nome por algum motivo, às vezes você pegou uma cidadania de outro país, enfim. Você faz o estudo da marca energética da sua vida, é o seu nome. Raramente esse nome vai mudar, porque perante o universo, seu primeiro nome, ele foi tatuado, ele foi impresso, ele foi colocado no universo para que você possa desenvolver e resolver e evoluir. Da mesma forma, a sua data de nascimento. A nossa data, ela é muito importante, porque ela é uma missão. Muitas pessoas me perguntam, Márcia, o que quer dizer a missão da minha vida? O que eu vim fazer nesse planeta? E eu digo, vamos ver pela data que você nasceu, o dia, mais mês, mais ano. Nesse estudo numerológico, nós não precisamos de hora, o horário que você nasceu, não. Porque isso é para astrologia, que é uma coisa muito legal, mas não precisa da hora. Quando nós estudamos um mapa, o estudo numerológico de alguém, nós vamos identificar o ano que essa pessoa está vivendo, os ciclos que ela está vivendo, as potencialidades que ela traz naquele período. Então, presta atenção você, você que está me ouvindo, você que tem filhos, netos, você que tem um amor, que está com dificuldades, você percebe que a pessoa está patinando, a pessoa não se encontrou na vida, pessoas que estão se sentindo perdidas. Sabe aquela luz no final do túnel? Pois é, a numerologia, o estudo numerológico ajuda você a identificar o momento que você está vivendo. E ajuda você a se centrar, você se encaixar, você se empodera com as ferramentas que são dadas. Não sou eu que vou mudar a vida de ninguém, eu sou uma pesquisadora, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre os números, viajei o mundo garimpando conhecimento, tive aula com pessoas maravilhosas que me passaram o conhecimento, e há mais de 25 anos eu atuo nessa área, e eu tenho certeza que eu posso ajudar sim. Porque eu vou mostrar para você o que está dificultando o seu momento atual. Às vezes é um ponto do sobrenome de família que você não tem nem noção, mas você está patinando porque você está indo na contramão dessa energia. Às vezes é um ponto do seu ciclo, o ciclo tem começo, meio e fim. E às vezes você não tem paciência, você não tem o discernimento de saber que falta pouco. E aquela história, você acaba desistindo cinco minutos antes da coisa resolver na sua vida. Por quê? Porque você está sem a orientação correta, a numerologia, o estudo, o mapa numerológico, ele te dá uma visão macro da sua vida, do seu momento. O teu nome inteirinho, aquele nome que você nasceu, é o caminhar de vida. É o que a vida vai apresentar para você trilhar os caminhos. Da mesma forma que as vogais do seu nome é uma energia que vai mostrar a tua essência. Você está de acordo com a sua essência ou você está trabalhando contra a sua essência? Por exemplo, eu me formei em direito, tenho a carteirinha da OAB, tudo certinho. Me formei em psicopedagogia, mas a minha essência, juntamente com a minha missão de vida, que é o meu dia, mais mês, mais ano de nascimento, eu teria que trabalhar com esse lado mais filosófico da vida. Então, mesmo que eu tivesse me direcionado para as minhas profissões de graduação, de formação acadêmica, eu teria que, paralelamente, pela minha essência, trabalhar com o que eu faço hoje. Por isso que, quando eu me dediquei a dar os cursos, workshop, atendimentos, com a ciência maravilhosa que é a numerologia, eu consegui muitos bons resultados, porque eu não falei não para a minha essência. Eu falei sim para a minha essência, para a minha missão, e a coisa flui com muito mais facilidade. E, olha, tudo tem jeito, porque a partir do momento que você detecta esses pontos importantes na sua vida, você vai corrigindo com tranquilidade, com seriedade, você vai corrigindo com a potencialidade que você tem, e o resultado só tem que dar certo. Então, você que está me ouvindo agora, você pode estar achando que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Até porque o universo só coloca uma grande situação na sua vida se o universo tem certeza que você tem plenas condições de resolver e superar. Então, você já pode se sentir um vitorioso, você já pode se sentir um super vencedor. O que precisa, nesse momento, é você entender esse processo, entender qual o ponto que você está dentro dessa trajetória da sua vida. E eu, como estudiosa, pesquisadora, vou conseguir, através desta consulta, mostrar ponto a ponto. Nós vamos equilibrar a sua assinatura, nós vamos fazer de uma forma que você entenda mês a mês, dia a dia, quais são as potencialidades desse momento da sua vida. Nós vamos ver cores, isso mesmo. Você sabia que quando faltam letras no nosso nome, a gente tem ausência das cores, e que a gente consegue, através da consulta, identificar as cores faltantes, e a gente pode usar como roupa, como objetos e como alimentos. Por exemplo, eu não tenho a letra Z, nem H, nem o Q no meu nome. E o que eu faço? Eu tenho ausência do rosa. Então, sempre que possível, eu estou com algo cor de rosa, se não for usando, pelo menos, as minhas pastas, o meu mouse de trabalho, canetas, é na cor do rosa. Eu procuro ter flores na minha casa, cor de rosa, para eu entender que essa vibração tem que fazer parte da minha vida. E a mesma coisa quem está me ouvindo. Então, vocês percebem a importância que é o seu estudo numerológico? Eu tenho alunos e pessoas que passam por mim há tantos anos, que eles falam que isso deveria ser obrigatório. Da mesma forma que a gente tem a obrigação de passar pelo dentista, passar pelo médico, pelo menos uma vez por ano, todas as pessoas deveriam se conscientizar e passar por uma consulta numerológica. Porque é a partir desse momento que você vai ter ferramentas poderosas e maravilhosas na sua vida e colocar em prática. Da mesma forma, um estudo empresarial. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, ah, vê aí o nome de uma empresa, vê se essa marca vai dar certo. Nós vamos ver tudo isso. Quando a gente faz o estudo empresarial, a gente vê a razão social, se essa empresa tem o limitada, se é uma EIRELI, que é uma empresa individual, se é uma empresa microempresa, se de repente é uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Tudo isso a gente vai ver como que funciona juridicamente, mas adequando energeticamente. Porque essa empresa tem que dar certo. Quantas empresas que eu passo nos shoppings, às vezes, né, eu estou passando num lazer, numa caminhada, nas estradas e eu vejo um restaurante, eu vejo uma loja, que eu fiz o estudo e hoje virou franquia, gente. É muito legal porque deu certo, eles fizeram tudo certinho. Abriram a empresa na data correta, fizeram o nome correto, a marca, né, fizeram a cor correspondente, o símbolo. As empresas, a gente tem que estudar a empresa no todo, mas também saber como os sócios estão. Porque são as pessoas que comandam a empresa que colocam energia para essa empresa fluir e prosperar. Então, além do estudo da empresa, a parte jurídica, burocrática, a gente também tem que estudar as pessoas que colocam energia para que essa empresa flua. Bem como a gente vai vender isso, a gente vai equilibrar o endereço, assinatura dos sócios, tem um numerozinho quando a gente atende uma empresa para ativar, né, bons relacionamentos, os sócios, os parceiros de trabalho, os funcionários, os fornecedores, porque tem que ter essa engrenagem perfeita funcionando. Bem como nós vamos pôr esse numerozinho para fidelizar a sua empresa. É aquele momento que as pessoas lembram da tua marca. Puxa, o dia que eu for comprar vai ser aqui, ó. Olha, vai lá que eles são muito bons, eles têm tudo, é bom atendimento, é boa qualidade, porque esse número que aparece a partir do estudo numerológico empresarial, é uma combinação de quatro dígitos, fideliza, né, a gente coloca esses numerozinhos nos cartões, nos folhetos, em tudo que aparecer a marca, a logomarca dessa empresa. Então, vocês percebem a importância de um estudo bem feito? E o que eu fico, às vezes, um pouquinho atenta é que muitas pessoas chegam até a mim porque já passaram por tantos profissionais e profissionais que sentenciam a vida. E a numerologia não é para sentenciar a vida de ninguém, não tem que ter medo. Eu não vou adivinhar a sua vida. Eu simplesmente vou decodificar através do seu nome, da sua data de nascimento, o nome da sua empresa, a data de fundação da sua empresa, os pontos positivos que tudo aquilo mostra, para você fortalecer cada vez mais, e os pontos negativos para você minimizar, para você trabalhar o que pode, de alguma forma, estar roubando a sua energia, a sua paz e a sua prosperidade. Então, dar de presente um mapa para um filho, para um irmão, ajudar, sabe aquela pessoa da família que está começando uma empresa, agora está chegando o final do ano, por que não presentear as pessoas com, sabe, um presente super para a vida? Está vindo também a energia desse final de ano, onde as pessoas ficam tumultuadas, parece que está acabando o mundo, né? O que não fez no ano todo o que é fazer agora, novembro e dezembro. Vamos estudar, vamos ver como está a tua vida, vamos finalizar esse ano com chave de ouro, com as ferramentas corretas, tendo a chance de começar de uma forma muito diferenciada, o ano de 2020, porque o ano de 2020 promete, pessoal, a gente tem que estar muito antenado, 2020 vai pedir muito as rédeas da vida nas mãos, não vai dar mais para ficar patinando nesse automático da vida, que é o que a maioria de nós faz, ficar nesse automático, aí passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, e quando vê, não fez, né? Ficar sempre adiando e reclamando da vida, é isso que não pode. Então, o meu convite é esse, você não está me ouvindo por acaso, hoje eu nem trouxe um tema específico, porque eu tive tanta pergunta sobre a numerologia, tantas pessoas que às vezes, ah, fala como está a minha vida aí, põe a data, dá o nome, não é assim, isso é um estudo, requer uma hora, uma hora e pouquinho, eu vou fazer os cálculos, apesar de eu ter muitos programas no computador, eu gosto de fazer manualmente, porque foi como eu aprendi, é como eu vejo os números, a combinação dos números, às vezes para você, um 13 que soma 4, é a mesma energia de um 31 que soma 4, só está invertido, mas numerologicamente, essa combinação 13 e 31 tem leituras diferentes para a vida de uma pessoa, e tudo isso eu me sinto muito apta e muito competente e responsável para poder ajudar você. Portanto, eu espero, você lá no Espaço Conheça-te, você vai ligar agora, vai agendar a sua consulta, o telefone é o 5583-1469, 5583-1469, eu vou repetir, 5583-1469, ou pelo WhatsApp, 97559-1469, 97559-1469. Me adiciona também no meu Instagram, tem muita coisa legal, tem vídeos explicativos, informativos, a gente está fazendo sorteios, tá? Inclusive, está rolando agora um sorteio de um atendimento de cristais, da cristalterapia, então, se você entrar no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, me segue, me adiciona ali, que nós vamos ter muita interação e muita coisa boa para trocar, tá bom? E aproveitando também para fazer convites especiais. Você quer saber mais sobre pedras, cristais, como usar? De repente, você tem um monte de pedra na sua casa, você não sabe qual fica melhor no banheiro, se é bom na sala, se você pode dormir com a pedra, se é bom ter no seu quarto, se você pode usar em qual parte do corpo você pode ter uma pedra. Nós vamos ter sábado um curso específico da utilidade, da utilização das pedras, dos cristais, na nossa vida. E já aproveitando, que já estamos praticamente no fim do ano, você vai saber as pedras importantes para essa virada do ano. Qual pedra para o Natal, para trazer mais harmonia? Qual pedra para a virada do ano, para você ter proteção e prosperidade? Tudo isso por um preço simbólico, uma apostila muito bem montada. Então, eu espero que você participe, porque vai ser o último curso de cristais do ano. A gente não tem muito mais datas e você não pode perder, porque é um curso maravilhoso. Eu espero do coração que você se inscreva e participe sábado, dia 26 de outubro. É na parte da manhã, nesse curso de cristais e sua utilização, as pedras tão maravilhosas da nossa vida. Dia 2 de novembro é um sábado, eu sei que é feriado, mas muitas pessoas pediram para eu abrir a minha agenda para fazer o curso avançado, intensivo de numerologia. Então, se você já tem conhecimento da numerologia e quer fazer um curso avançado, para saber letra em trânsito, saber fazer e calcular, sabe aquele triângulo divino de Pitágoras, que é dificílimo, poucas pessoas sabem? Eu vou dar o B a B. Eu vou ensinar verdadeiramente a força do sobrenome, a possível ocupação profissional dentro da numerologia. Eu vou te ensinar qual é a sua chave, qual é o seu alicerce. Então, não perca, eu vou fazer esse curso intensivo avançado no dia 2 de novembro, ok? Anota aí, espero você. Curso apostilado, hein? Não escondo conhecimento. Numerologia não é minha, eu sou uma facilitadora e passo esse conhecimento com muito amor, muita honra e muito respeito, tá bom? E dia 3, domingo, nós vamos ter a grande tenda vermelha, aquele projeto maravilhoso que vem de Florianópolis, a nossa xamã, né, a Val Martins, está vindo de Florianópolis, também fazer a tenda vermelha, o projeto tenda vermelha para mulheres, você que está com o seu feminino ferido, você que está com dificuldade nos seus relacionamentos, nós vamos fazer a benção, a cura do útero, nós vamos ajudar você a curar esse seu feminino, empoderar esse sagrado feminino nesta vivência maravilhosa, é uma vivência que realmente eu sou muito suspeita e eu tenho muito carinho e muita gratidão por ter a tenda vermelha, o projeto da tenda vermelha lá no Espaço Conheça-te, tá bom? Se informa, eu tenho tudo isso nas minhas mídias, o importante é você realmente estar ligadinho, me seguir, acompanhar tudo, porque nós temos muitas coisas boas acontecendo, né? Lembrando que dia 26 de outubro, sábado, é o curso de cristais, então, esse sábado agora, esse curso que você vai se encantar. Dia 2 de novembro, que é no outro sábado, é o meu curso intensivo avançado de numerologia, e dia 3, domingo, é o projeto A Tenda Vermelha, se você conhece alguém que está com o feminino ferido, alguém que precisa, sabe, resgatar o feminino, né? Porque às vezes as pessoas saem tão destruídas de relacionamentos, de circunstâncias da vida, às vezes perdem bebês, enfim, tudo isso vai ser trabalhado no domingo, na Tenda Vermelha, a cura e a benção do útero do sagrado feminino, tá bom? E tem muita coisa acontecendo, por isso, sigam sempre o programa Conheça-te por Márcia Pugliese, toda terça-feira, uma da tarde, aqui na Rádio Vibe Mundial, né? A rádio que toca a sua vida, realmente, a vida de todas as pessoas, e eu estou nessa transformação, nessa revitalização da rádio, com muito carinho, com muita gratidão, porque realmente os microfones abrem, e a gente dá o nosso melhor aqui, você pode ter certeza. E voltando só um pouquinho, lembrando, ninguém pode sentenciar a vida de ninguém, nós podemos mostrar tendências, e é isso que o seu estudo numerológico, que o seu mapa numerológico faz, tá bom? Terminou o programa, né André? Rapidinho, mas eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, o meu tesouro mais valioso, André Cosmo, que me ajudou na técnica, a todos vocês, um final de semana de muita luz, de muita paz, de muito amor, o pessoal está me pedindo telefone, WhatsApp, 975591469, espero você, beijão!